Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores presentes, assistentes aqui presentes, pessoal do blog João Andrade, portal do Araripe, dando cobertura a nossas reuniões. Senhor presidente, muito se falou aqui dos ônibus quebrados, e teve um ônibus que foi apreendido, você vê o que é a falta de prevenção. Esse ônibus que foi apreendido, foi dito aqui também que a multa dele, o seguro obrigatório, com licenciamento, só dá R$ 136. Por falta dessa situação, pagaram o guincho, R$ 1.200,00, com outras multas, e chegou a mais de R$ 2.000,00. Soube que o gestor colocou quase todos os ônibus em dias, mas infelizmente ainda há ônibus em oficina, porque ele não paga os mecânicos, ainda há ônibus que não tem farol, ainda há ônibus que não tem limpador, ainda há ônibus que não tem um pneu. Então essa gestão está brincando com a coisa, com a coisa pública. Aqui foi dito também uma vez que vem 230 e poucos mil, 232 mil, para a manutenção desses ônibus. Mas eu não sei o que é que eles estão fazendo manutenção não, porque os ônibus escolares são 17, só tem 5 funcionando. E os 5 que estão funcionando, quando ele passa de 10 quilômetros, ele é sujeito a cair em chassi com tudo. Como é triste o abandono da nossa cidade, pessoal. A cada dia que passa, você não tem uma área sequer, uma área desse Secretaria de Obras, de Saúde, de Educação. Antigamente a Secretaria de Saúde era mais ou menos, porque tinha médico nos PSF, e agora se prontificaram a fechar quase todos os PSF do município, para gerar uma recarga na unidade centro. Vocês veem uma ideia do descaso? Ali na Vila do Trevo, tinha um esgoto na porta do PSF de lá. Pois eles deixaram de consertar os PSF, mudaram o local da porta para outra rua, para deixar o esgoto lá por trás. É porque é mais fácil você tirar uma parede da porta, ou a porta da parede, e colocar do outro lado. Ficou o esgoto do mesmo jeito, porque eu acho que a mão de obra era maior, acho que não tem pedreiro que queira fazer o serviço, porque não recebe. As folhas de pagamento dos atrasados. Viu, pessoal? Está entrando para 5 meses de novo. Essa casa aqui aprovou um requerimento, senhor presidente, pedindo contratos dos funcionários contratados no município. Já tem o conhecimento que estão atrás de assinaturas, de pessoas, entendeu? Pessoas até que já foram demitidas, prometendo que ia voltar a pessoa de novo, para assinar o contrato. Tu tem de assinar. E tem outra situação pior. Tem funcionário no município que se diz prestador de serviço. Que você, para prestar serviço, você tem que ter uma empresa aberta em seu nome. Porque se você for um prestador, você é o único, você também tem que pagar a previdência. Se o FUMAP, está esse rombo aí que a sociedade toda, sabe, até 2016, era 157 milhões, já deve ter fechado nos 200, imagine o débito da prefeitura com o INSS, desses pessoal contratados. Porque, ah, se for mil funcionários, eles vão lá, pegam só 50 esse mês, no outro mês pegam mais 50, e aí fica o rombo. Sabe para quem fica, pessoal? Para quem está pagando impostos. Vai pagar novamente. No caso de uma administração, eu acho que é impossível, Trindade, ter um gestor futuro que passe de sair na ruidade. Viu? O cara não se comunica. O cara não se comunica com os vereadores. que eu fui da base, eu sou testemunha da própria situação. Se o cara vai precisar de um carro para tirar uma pessoa aqui, é a situação mais difícil do mundo. E é a gente que é do poder legislativo. Imagine uma pessoa de difícil acesso, que vem lá do saco verde, da bonita, da abóbora, às vezes, pessoa até com difícil acesso. É muito difícil quando você tem um prefeito irresponsável na cidade, que não cuida do seu, do mínimo, se ele cuidasse o menos de 10% para fazer o básico e trouxesse coisas aqui, como eu já defendi muitas vezes, em época de crise, eu dizia que a prefeitura estava em crise, não estava dando para... Mas sempre fiz minhas críticas. Essa questão do salário mesmo, eu sempre bati nessa tecla. Rapaz, pague o povo. Se tu tem mil pessoas contratadas aí, o cabra vai lá no mercado, diz que tu não pagou, então ele não vai pagar o mercado. Então fica a cidade toda contra você. Entendeu? Como é que você paga uma conta de luz? Porque a conta lá de casa, por exemplo, se passar 15 dias, o cabra chega lá com alicate e pronto. Não tem peixada, não. Então, hoje, a gente costuma dizer que o brasileiro se vira nos 30, a sociedade de Trindade está se virando nos mil. Está se virando nos mil. Porque é uma situação de calamidade em todas as secretarias. Em todas. Aqui tem um incômodo de alguns vereadores. Por que é que muitos vereadores se incomodam? Se você tiver, eu, legislativo, e eu tenho um irmão, um pai, uma mãe que é secretário, eu não posso me incomodar, senhor presidente, quando a Câmara fazer uma crítica àquela secretaria, porque são poderes diferentes. Num bote, faça que nem Capitão Nascimento, peça para sair. Os poderes não podem se misturar, não. Porque onde tiver um erro, por exemplo, eu vou trazer para aqui, para que a gente decida, para a gente ver, pelo menos se conserta, tanto o conselho que essa Câmara deu para a gestão em tanta situação e ele não segue. Parece que quanto mais você diz, mas ele passa o trator por cima para dizer que é poderoso. E isso a gente tem que mostrar para a sociedade. As estradas da zona urbana, graças a Deus, estão chovendo. Mas eu acho que deve ser um avião que esteja pegando os alunos daqui. porque se você for para o Saco Verde, para a Bonita, para o Juá, para a Abóbora, só de helicóptero ou de avião. Eu quero parabenizar os motoristas por saber dirigir nessas estradas. Estrada essa cabe muito, tem buraco que cabe um ônibus todo em dentro. Viu? Então só quem merece parabéns é os motoristas por dirigir em umas estradas péssimas. Trindade está um caos. O poder legislativo tem esse poder de orçamento. Entendeu? Ah, eu quero orçamento para a festa, eu quero orçamento... A gente tem debatido essa situação aqui, já vem duas vezes que a gente vem baixando o orçamento. É justamente por essa situação. Porque se o gestor ficar solto, com o orçamento solto, sem ele precisar dessa casa, ele fica mangando da nossa cara. Se tivesse mais preso, entendeu? E ele precisasse da gente aqui, a gente ia ver se ele estava fazendo um bom serviço para a gente liberar o orçamento. É coisa que tem de se estudar. Esse ano não teve nada de festa. Era para pagar os funcionários. Não teve carnaval, não vai ter santo, não vai ter nada. Mas eu garanto a vocês, como ano que vem, que é ano de eleição, vai ter tudo. Viu? Eu acho que a sujeito, qualquer aniversário, a prefeitura está comemorando. para ver se decola qualquer candidato que venha a ser apresentado por o prefeito. Mas nós não vamos entrar nesse método de falar de eleição. A gente está só falando a questão do município. Está um caos. chamo a todos os vereadores para que vejam a situação. Sei que cada um anda, anda tanto quanto eu, e veja os defeitos do nosso município. Pode ir para qualquer município vizinho. Tem muitos problemas? Tem. Mas estão bem na frente do que o nosso. Trindade não merece esse descaso dessa administração péssima que está maltratando a sociedade trindadense. Muito obrigado. Quero agradecer a Deus por esse momento. Muito obrigado. Muito obrigado.